Olá, confira os principais destaques do Folha e o Minuto desta quarta-feira, dia 4 de abril de 2024. O sistema com aviário terá uma programação especial durante a Festa da Penha, entre esta sexta-feira e a próxima segunda. Segundo a CETURB, o sistema vai contar com viagens extras e além de uma embarcação extra que vai realizar as viagens entre Porto de Santana até a Prainha, além da estação da Praça do Papa até a Prainha, que é o local onde acontece a Festa da Penha. E você já deve ter percebido que o sistema de troca de mensagens instantâneas, mais conhecido como WhatsApp, está passando por um período de instabilidade durante toda a tarde desta quarta-feira. E com a situação, muitos usuários foram até as redes sociais para relatar um pouquinho do que está acontecendo. E o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um novo alerta de chuvas intensas, válido para 40 cidades aqui do Espírito Santo. Esse alerta é válido até às 10 horas da manhã de quinta-feira. Com a situação, são esperadas chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia e ventos de até 60 quilômetros por hora. O Instituto também alerta para alagamentos, queda de galhas de árvores e até mesmo rompimento da energia elétrica em algumas localidades. Lá no Folha Vitória, você confere a lista de todas as cidades com alerta vigente. Para essas e outras informações, acesse folhavitoria.com.br